Comissão de Educação do Senado, houve prefeitos que denunciaram o esquema de propina de pastores no Ministério da Educação. Os gestores municipais voltaram a relatar o pedido até de ouro por parte dos pastores para liberação de verbas. Gilberto Braga, prefeito da cidade de Luiz Domingues, no Maranhão, reiterou em audiência no Senado que o pastor Arilton Moura pediu propina em troca de verbas do Ministério da Educação. O prefeito contou que no dia 7 de abril do ano passado, foi à Brasília para uma reunião no MEC sobre obras inacabadas. Após o encontro, houve um almoço com Arilton Moura, onde o pastor pediu a propina de 15 mil reais e um quilo de ouro para liberar recursos da educação. Nós estávamos dois pastores, o pastor Arilton Moura e o pastor Gilma Santos. E nesse almoço tinha uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. E a conversa lá era muito bem aberta. Ele virou para mim e disse, cadê suas demandas? Eu apresentei minhas demandas para ele e ele falou rapidamente, disse, olha, para mim, você vai me arrumar os 15 mil para me protocolar as suas demandas. E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região é região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro. E, como eu relatei na minha nota, eu não disse nem que sim nem que não, me afastei da mesa e fui almoçar. A Comissão de Educação do Senado também ouviu o prefeito José Manuel de Souza, da cidade paulista de Boa Esperança do Sul. Ele voltou a relatar que o pastor Arilton Moura pediu 40 mil reais de propina para conseguir a liberação de recursos no Ministério da Educação. O pastor Arilton me levou até uma mesa na saída do restaurante, onde nós sentamos, eu e o pastor Arilton, e o pastor Arilton perguntou, ele disse, prefeito, você sabe muito bem como funciona, né? Aí eu disse, não. Ele falou, prefeito, o Brasil é muito grande, nós temos mais de 5.600 municípios, não dá para ajudar todos os municípios. Eu disse, não dá, pastor? Ele falou, mas eu consigo te ajudar. Eu falei, de que forma? Ele falou, eu consigo te ajudar com uma escola profissionalizante. Em contrapartida, você deposita 40 mil reais na conta da Igreja Evangélica. E foi aonde eu bati nas costas dele, falei, pastor, muito obrigado, mas para mim, para mim não serve, não é desse jeito que funciona. Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos integravam, segundo as denúncias dos prefeitos, o chamado Gabinete Paralelo do MEC. O esquema veio à tona após a divulgação de gravação em que o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que, a pedido de Bolsonaro, repassava verba a municípios indicados por pastores. Saudita as duas pessoas que... Agradeço a aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí